Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Nação, informações aqui importantíssimas, tá? Sobre a saída do técnico Tite Domingão. Então fiquem ligados até o final do vídeo, tá? Pra vocês saberem todos os detalhes, tá bom? Mas antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá bom? Pra todo dia estar aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. E também ajudar a gente, obviamente, a chegar a 100 mil inscritos. Vamos aí rumo a essa marca gigantesca, beleza? Vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Aconteceu aí a reunião entre o técnico Tite e a diretoria do Flamengo. Como eu adiantei pra vocês no vídeo de ontem, após a derrota aí do Flamengo para o Corinthians, eu adiantei pra vocês que haveria uma reunião hoje cedo entre o Tite e a direção do Flamengo. E segundo as informações da imprensa esportiva, está decidido o futuro do Tite, tá? O treinador, de fato, está fora do clube. Segundo informações, Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo, tá? Teria confirmado essa informação após a reunião. Ele deu ali uma breve coletiva de imprensa e disse que após a reunião ficou, então, acertada a saída de Tite do Flamengo, tá? Teria sido, então, essa a resposta do Marcos Brás à imprensa após ser perguntado, questionado, sobre a decisão que tomaram durante esta reunião. Então, é isso. O técnico Tite não treinará mais a equipe do Flamengo, segundo informações da imprensa esportiva. Tá na ação, o Flamengo agora vai atrás de um novo treinador. Deixe a opinião de vocês no comentário se a direção do Flamengo fez certo em demitir o Tite ou se deveria continuar com o técnico aí no comando da equipe. Beleza? Então, na ação, deixe a opinião de vocês nos comentários. É isso aí. Forte abraço. Deixe o like no vídeo também. Se inscreve no canal. Forte abraço e falou!